For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl for goodness Bom dia, gente. Au, meu cabelo, bebê. Alguém acordou aqui enjoado. Já acordou enjoado. Gente, que preguiça. Ai, ai, meu cabelo. Sim, gente. Ele dorme comigo. Tá difícil de colocar no berço. Morte de dor, gente. Morte de dor. Vamos cavar o beitinho. Vamos cavar o beitinho. Vem, vamos cavar. Ó, velho. Ó, velho. Vem. Vem. Noc'e. Noc'e. Vem. Noc'e. Vem. Noc'e. Vem. 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 Noc'e. Se inscreva no canal. O que ele disse? Ah, outro bordenho Ah, ah Ah Oh Que, que, que Ah Que, que, que Ah, que, que, que Vou terminar Acorda, Bela Bela Que, que Bela, levanta Que, que Cachorra Carta aqui, Bela Luz Light Olha, gente, que Pézinho, gostoso, dá pézinho, mamãe Olha Olha, pézinho, mas lindo Não, não, não Não gosto de tocar Não gosto de tocar Não gosto de trocar fralda, não Não gosto Tô Tô É É meu pezinho, é meu pezinho, é meu pezinho, é meu pezinho, é que pezinho com tudo Ah Fala, tá pronto pra escolinha, tá enjoado Ó Ó Ó Nossa ideia, gente, eu ando aqui lá na Longe da Era de Postal e comprei essas blusinhas aqui pra mim trabalhar, sabe? Que eu gosto, comprei desse tamanho médio. Tá, tá, tá. Olha, gente. Cinco doblades. Comprei cinco. Essa aula do Jimmy vai fazer pirraça. Ao invés de ficar quieto no meu colo, não, fica torcendo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, tá achando que eu sou o quê? Ô, gente, estamos arrumados pra ir pra ir. Tô com uma das blusinhas que eu comprei. O meu croque. Adoro croque, mas eu não vou com ele, é só pra me usar dentro de casa. Estão... Ai, eu nem quero. O marido não quer aparecer. Oi, meu filho. Oi. 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 Tchau. Tchau, mamãe. Tchau. Ô, meu Deus, o coração dói. Marido bobo, quer aparecer no vídeo? Porta-me lá. Eu acabei de ferver o meu leite. Terminei de passar o café. Eu como essa manteiga aqui, delícia essa manteiga aqui. Não acredito que eu amo manteiga. Ah, e coloquei o pão pra assar aqui no forninho. Agora é só esperar pra eu não poder ir trabalhar, gente. Gente, não tem coisa que eu mais odeio nessa minha vida. Sabe o que é levantar de manhã? Sabe? E a pia dessa maneira. Tem coisa que eu fico o dia inteiro, vou trabalhar e fico o dia inteiro pensando nessas vasilhas nessa pia. Porque eu gosto de lavar as vasilhas. Depois que eu faço janta e todo mundo janta, eu gosto de limpar a cozinha, deixar tudo prontinho pra de manhã, já tá tudo legal, né? Eu não preciso se preocupar com vasilha. Nossa, mas ontem eu tava cansada, sabe? Porque é cansada, estressada. E o Juninho tava enjoado por causa que tá nascendo os dentes, que os dentes, os molars estavam nascendo, sabe? O menino tá uma pilha de enjoança. Só quer ficar nas minhas costas, sabe? O dia inteiro escova o dente, tem que mijar com o menino no colo, tudo com o menino no colo, fazer comida, tudo. Então fica difícil demais e o marido não tá aqui pra poder ajudar e tem... Ele joga haki, sabe? Aquele esporte que parece futebol, mas é no gelo. Não é que ele joga, ele é o juiz, ele trabalha, sabe? Então fica difícil pra me ajudar. Porque a gente tá trabalhando demais da conta. Juntando dinheiro pra poder... O ano que vem a gente tá pensando em mudar pra Pestivânia e a gente vai comprar um terreno e a gente vai construir uma casa. Vai ser tudo novinho, vai ter mais trem velho. Essa casa aqui que a gente mora é de 1940. É, 1940 essa casa, acreditem ou não. A gente arrumou a cozinha, lógico, né? A cozinha não arrumou tanto, assim, não. A gente pintou os armários. Eu troquei o ventilador, que era um velho, um tigarço que tava aqui. Coloquei essa lâmpada aqui nova. Essa lâmpada aqui. O fogão, igual você já sabe lá, foi aquele novo que eu comprei. E o chão a gente trocou, porque um outro cachorro que a gente tinha, um grandão, ele era husky misturado com gold retriever. Gente, ele comeu a cozinha inteira. Ele comeu o chão todo, sabe? O chão era de plástico. Então ele comeu o chão todo. A gente teve que tirar tudo e fazer o outro, sabe? Então, aí o Meph deu o cachorro pra uma pessoa lá em New Hampshire, que mora numa fazenda. Então, foi melhor pra ele lá. Porque as pequenininhas minhas cachorrinhas, minhas duas cachorrinhas, elas não saem de casa. Elas ficam dentro de casa. Elas são limpinhas. Então, o outro era muito difícil, sabe? Nossa, ele cansei de cair lá fora. Levando ele pra fazer xixi. Eu tava grávida. Ele era muito forte. Então, eu cansei de cair na neve, gente, com barrigona. Pra poder levar ele lá fora, sabe? Não tinha controle. E eu, só era eu pra poder levar ele, sabe? Lá fora. Aí, depois que o bebê nasceu, eu ficava com medo dele pular, que ele era muito doidão, sabe? Aí, a gente resolveu dar ele pra pessoa. Mas, a gente não deu porque a gente é ruim. É porque eu tava com muito medo. Não tava com tempo. Porque as minhas pequenininhas, elas são xixi e cocô no paninho delas. Não tem paninho, no papelzinho. Tipo um jornal, mas é quadradinho. Uns pedizinhos. Pois é isso. E o café já tá pronto. Agora eu vou vazar, né, gente? Depois o jáqueno aqui vai estar frio. Frio. Daqui uns dias, daqui uns meses que vem, março. Mês que vem, já começa a primavera. Ou maio, não sei. Ah, eu nem tô sabendo mais. Aí, as folhas começam a brotar e começa a me dar alergia do pólen. Que é as folhas crescendo e mudando de cor. Sai que esse pozinho parecendo um pó de giz, sabe? Gente, que ele é um veneno. Um veneno aquilo pra mim. Que que gosta de um monstro. Posso nem pôr lente de contato, nada. Meu olho fica desse tamanho. Vai ser uma bizurrona. Terrível, terrível. Então, vamos lá. Agora tá quentinho, ó. Gente, agora já tô indo embora. Tá nevando. Olha, não cai. Tomara que não cai, meu pão. Gente, que notícia boa que acordar e vir o Facebook que o Lula foi capturado pra poder depor. Ô, delícia. Se a casa cair, deixa que caia. Demorou, né, gente? Que ladrão, filho da puta. Ô, povo idiota, que povo brusleiro. Vou botar naquela corja de estupadores. Vou falar a verdade. Tá tanto azar em falar no Lula que o meu pão até caiu no chão. Meu pão caiu no chão, gente. Tem que comprar uma basezinha pra poder comer telefone, pra poder comer se tá com o seu lugar. Não tem como segurar, não. Tá falando? Até caiu. Caiu. Não fica. Olha essa, essa nevinha aí inesperada. Joga essa copa velha agora. Ai, gente. Mas esse negócio do Lula não vai dar nada, gente. Não vai dar nada. Porque... Você sabe, né? O esquema, né? O PT. Pra mim, esses oito anos que a Dilma tá no governo, o Lula nunca saiu. Nunca saiu do governo, gente. Nunca. Deixa eu ver. Eu não dá pra falar esses telefones, não, gente. Também é um telefone grande desse. Parece uma telha de amianca. Gente, já estourei a conta do telefone. Já vi no vídeo, gente. Gente, tristeza demais. Em 20 dias ainda pra poder terminar o plano, eu já estourei. Já usei 75% do plano. Sendo que é uns 5 GB pra mim e o marido. Eu uso o meu e uso o dele. Vocês entendem? A proporção do negócio. Proporção, nem sei como que fala. Pois é, pois é, pois é, pois é. Tá foda, gente. Tá foda esse negócio de internet. Eu tô tentando, sabe, me sair do Facebook um pouquinho, que tá uma coisa de outro planeta. Então, vídeos agora só com o Wi-Fi ligado. Vou sofrer demais. É até bom, porque daí eu faço as casas rápidas. Eu nem levo o telefone pra dentro de casa, pra falar a verdade pra vocês. Eu deixo aqui no carro. Porque se eu levar o telefone, gente, tem casas que eu coloquei o Wi-Fi das patroas no meu Wi-Fi, sabe, no telefone. Então, esquece. Eu fico ali o dia inteiro sentado ali. É foda. Gente do céu, demorei demais pra terminar essas casas hoje. O sangue do cordeiro tem poder. Já era pra entrar em casa. Deus de cedo. Mas, como a porcaria do telefone não deixa, né? Então, já estou indo embora agora. Agora é 3h50. Fala sério. Pra não falar outra coisa. E falar uma palavrão. Agora é a hora do pico, né? Então, vocês já viram como que é. Ai, meu Deus. Hoje é sexta-feira. Patroa, cheguei em casa. Minha casa limpinha. E eu lá, aquela casa daquele jeito que vocês sabem, né? Daquele jeito que só Jesus na causa. Nunca tenho tempo a limpar a minha. Só dos outros. É foda. Eu falei pro meu marido. Me paga pra eu poder limpar a nossa casa. Que daí eu tenho que fazer, né? Porque pagou. Não, mas sério mesmo, gente. Tô muito cansada. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua testa me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua testa me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Eu sou impossível. Deus do impossível, não desistiu de mim. Eu sou impossível. Eu tenho que fazer também. Eu tenho que fazer também o omelete de abobrinha. Isso aqui não é assim, sabe? 100% uma abóbora. Mas parece. É a que chama zucchini. E se vocês tiverem aí abobrinha, pode ter como vocês fazerem com abobrinha. Eu vou cortar a cebola, que eu comprei uma cebola grande. E vou fazer ela, tem que fritar ela primeiro, um pouquinho de azeite e um pouquinho de óleo. Aí depois eu mostro. Eu vou cortar a cebola. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, essa aqui que é o zucchini. O que vocês falam aqui? Zucchini. Uma vez eu comprei, minha filha, achando que era esse aqui, mas não era. Era pepino. Pode. Agora eu vou mexer. Oh! Essas cachorradas. Caiu, gente, a faca. Tem que fritar esse cachorro. Não tem que ir, né? Vocês até... Mexe com a faca mesmo, gente. Que não tem alguma coisa pra poder fazer daqui agora. Agora eu vou cozinhar por 7 minutos pra ficar al dente. Não gosto de macarrão molho. Eca, que nojo. Eca. Óleo de vegetal. Só uso vegetal, gente. Não me pergunto por quê. Quando tiver douradinho, vocês colocam ovo e farinha de rosca. 8 ovos. O tanto que eu fiz aqui. Eu não sei quanto que eu fiz, gente. Depende do tanto que eu fiz de ovo que você fizer. Eu ponho qualquer tanto. Coloquei 7 ovos. Agora eu vou bater esses ovos. Vou pôr um pouquinho de tempero. Porque não tem como pôr tempero ali na coisa. Na... Do ovo. Na... No ovo, não. Na cebola, sei lá na onde. Lá. Aí eu vou pôr esse aqui. De tomate com... Com... Sei lá, que isso que chama. Um pouquinho assim, ó. De um gostinho no ovo. Essa aqui também, que tem cebola, tem alho, tem tudo aqui. Pronto. Agora eu misturo tudo. E despejo lá. E também... Eu vou pôr também, é... Farinha de pão. Esse aqui é de alho e ervas. Vou pôr restinho. Só tem um pouquinho pra ficar bem consistente. Pra poder... Não quebrar. Mas eu acho que vai quebrar. Eu nunca faço direito, né? Será que eu não faço direito? Eu nunca tiro inteiro. Minha sogra tira. Tudo inteirinho. Vocês podem pôr, gente. O tempero que vocês quiserem, viu? Pronto. Deixa eu bati. Ó. Pronto. Agora eu vou pôr lá. Agora eu vou pôr aqui. O fogo já tá ligado. Deixando baixo, não queima, viu, gente? A manteiga, eu vou cortar... Deixa eu ver. Vou cortar mais ou menos aqui, assim. Nossa, eu sou fraca. Pera aí, tem que te desligar, gente. Não é que eu sou fraca, gente. É porque tava congelada. A abóbora tá congelada. A abóbora não, gente. A... A manteiga tava congelada. Congelo ela. Pronto. Já... Já... Tá pronto. Eu gosto bem torradinho, porque... Deus me diz que o meu ovo... Ovo cru não gosta. A manteiga já tá pronta. Já vou pôr. Eu vou fritar... A... A cebola. Fritar a cebola. Até ficar douradinho. Já tá dourada, né? Mas... O fogo tá muito quente. Pronto. Desligou a noite pra vocês saberem bem. Já tá... Já tá douradinho. Vou pôr o macarrão. Agora. Só o fogo, viu? Ficou assim, gente. Ele tá aqui chorando. E a Bela vai comer agora. Né, Bela? E eu também. Pois é, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. O Mário fica achando que eu sou idiota. Tchau.